Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Vamos nessa. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Saia agora. Siga em frente. Tchau. Tchau. Mantenha-se à direita. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Tchau. 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 até agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar à direita Virem 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 à direita Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora! Mantenha-se à direita. Siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. 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 Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Saia agora! Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora! Recalculando a rota. Saia agora! Mantenha-se à esquerda. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. 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 O que é isso? O que é isso? Siga em frente. O que é isso? 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 O que é isso?